No terminal, a presidência, no termo do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera por aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria com falta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase da hora do dia, que compreende receber discussão e votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento de nossa autoria, agradeço a deputada Lohana pela presença, nosso líder de governo, João Magalhães, e nosso deputado Adriano Alvarenga. Vou passar a presidência para o deputado Adriano, para que eu possa ler o requerimento de nossa autoria. O único requerimento aqui. Saí na foto com Lohana Adriano e o João Magalhães, nossa senhora, eu aumentei 20 mil votos, só hoje. Ai, ai, ai. Tem que passar depois? É, só... Passa-se a terceira fase da hora do dia, que compreende receber discussão e votação por posição da comissão. Passa a palavra ao nosso presidente, Gil Pereira. Sertinho, senhor presidente da comissão de Minas e Energia, o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, 3, ali na A, do Regimento Eterno, seja encaminhado ao ministro das Cidades, ao ministro de Minas e Energia, pedido de providências para que todas as casas do programa Minha Casa Minha Vida sejam construídas já com sistemas de energia solar fotovoltaica e também que sejam implementadas nas casas já construídas. Em votação ao requerimento, os deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Devolvo o presidente ao deputado Gil Pereira. Agradeço mais uma vez a deputada Lohana, ao deputado João Magalhães, nosso líder, e Adriano Alvarenga. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião extraordinária, determino a laboratura da ata e encerro os trabalhos. Muito obrigado aos senhores. Obrigado. Obrigado.